como que você virou uma das maiores vozes do Bitcoin, se não for a maior e você, o que foi isso pra você? foi uma missão, você teve um momento de conversão uma epifania, como que aconteceu isso pra você? essas coisas todas aí, eu sempre disse isso a questão é que teve uns meninos aí começaram a ganhar dinheiro no Kuai, no TikTok esses negócios fazendo corte meu tem menino aí ganhando mil dólares por semana fazendo corte com o negócio de o que mais tem é corte seu por aí tipo assim, minhas redes sociais, isso é complicado porra, aí em nove meses tipo assim, eu sempre disse isso que eu tô dizendo a você só que a galera começou a ganhar dinheiro sempre quando, sempre quando quando que você começou a falar, faz dez anos? porra, o livro tem seis anos, esse livro aí que tá escrito, o Ruítico e o Redpill que Bolsonaro é uma putinha do PT, 2020, 2019 eu já dizia isso, o que? a questão é que a maioria das pessoas não tava pronta pra ouvir isso a maioria das pessoas tava pronta em 2019 quando Bolsonaro foi na ONU, com duas semanas quando Bolsonaro, antes de tomar posse colocou como tradutor oficial da porra um cara há seis anos filiado ao pessoal, eu disse, é um traidor as pessoas estavam prontas pra ouvir que Bolsonaro é um traidor no segundo mês de governo, quando ele foi lá e ficou pagando pau pra China dizendo que ia deixar o chinês entrar aqui sem vista ele disse, traidor, chupador de rola não devia nem sequer reconhecer a China como país a maioria das pessoas tava tava preparada pra ouvir isso de Bolsonaro? hein? não, claro que não mas agora, depois de 71 a leis feministas depois dele sabotar 100% das candidaturas decentes durante três eleições dele colocar a gente como taxísio essa escória toda em todos os cargos botar poder total a Moro, dar poder total vilas boas, todos os generais armamentistas agora é, realmente, ele não era tão homem assim, não é isso? é, não é não é, não é até no seu livro, eu tô na metade do seu livro eu não li inteiro ainda, que é muito bom e realmente leu uma rede é porque essa é a segunda edição a segunda edição já tem três anos tinha a primeira edição também esse livro já vai fazer seis anos já tá merecendo a terceira edição também a que menciona o Bolsonaro é a segunda, né? com certeza acho que os dois mencionam inclusive na primeira edição tinha um dos caras que elegeu o Bolsonaro dizendo que ele era o maior traidor da história do Brasil com o nome do cara dos Escolas Sem Partido que também já dizia que o cara era putinha do PT em 2019 acho que ele que chamou o Bolsonaro de putinha do PT primeiro em todo mundo na Gibe, não é isso? na Gibe, na Gibe o que que você acha, já que você tá falando dele o que que você acha do Nayib Bukele lá em El Salvador? fez o que o Bolsonaro disse que ia fazer choque de legalidade exatamente o que a gente precisa, né? concorda? rapaz, o Brasil não tem mais chance não o que a gente precisa é cada pessoa cada pessoa, salvar sua família, velho acabou o Brasil vai sair do PT há 100 anos, meu irmão acabou até eu deixar de existir o Estado Social o PT só vai sair do poder no Brasil quando não existir mais a República, acabou não tem, mas é que ele tem eleição? é isso, não vai mudar porra nenhuma se os caras controlam todos os partidos tá maluco, porra? você falar mal do cara, você vai preso você não viu essa semana o cara de snubar tomando cachaça que mataria hipoteticamente o mundo o cara foi preso, porra? chegou a polícia na Federal na casa do cachaceiro lá e prendeu o cara você não viu isso, não? não, eu concordo totalmente com você não acho que vai acontecer nada eu estou dizendo hipoteticamente fazendo exercício hipotético o que que teria acontecido se em 2018 tivesse sido o Bukele ao invés do Bolsonaro foi isso que eu essa é a minha colocação teria acontecido o que aconteceu em Salvador, não é isso? o cara teria limpado todo o judiciário os generais, 20% teria morrido ou sumido e 1% da população que já já foi ido pra cadeia e a gente ficaria com o... um ano sem homicídio, Renato um ano 365 dias no ano lá eles ficaram um ano 365 dias seguidos sem homicídio com o dono da população de Salvador com o dono da população de Salvador que tem em média 18 defuntos por dia, não é isso? meu Deus por dia por dia? tem quase 20 defuntos por dia de média e ele tem o dono da população e vai ter um dia um ano sem... não, tem mortos lá só que aqui é morte violenta suicídio assino de carro não entendeu o que eu estou dizendo lá teve defunto mas não assassinato, não é isso? e eles não contam um assassinato alto de resistência, não é isso? tipo a polícia chegar o cara da testa vagabundo morrer isso pra eles não é homicídio não é isso? ô Renato eu cheguei lá eu, homem massa homem do povo assistiu o Luciano Huck vi o Jornal Nacional fiz tudo conforme o protocolo do homem massa vi a mídia de massa aí eu ouvi o Renato falar bitcoin por onde eu começo? é o seu livro você tem um peabá assim pra nós homens massa o livro tá de graça na internet inclusive se o cara for analfabeto tem ditado no site dele de liberdade lá no youtube agora peguei de graça isso não tem ditado os caras não soubem ler você bota lá que você ouve malhando fazendo qualquer porra mas tá de graça no youtube tá de graça em várias redes sociais e tal tem 90 horas de Renato na internet mas só tem uma forma de aprender a nadar não é isso? eu posso explicar sobre natação 100 anos bipa por exemplo nunca me dê um centavo bipa.app você está o aplicativo você bota lá bitcoin cupom de desconto não é o jeito que vocês vão botar cupom de desconto aí pra o pessoal ter 10% de desconto lá no curso eu vou dar um cupom de desconto agora o cara vai ter 30 reais quando meter mil contos na plataforma ou 60 reais se meter 3 mil é bitcoin blackpill 30 ou 60 depende de quanto você queira ganhar você bota o pix em 12 minutos você compra o bitcoin em 12 minutos se você quiser você saca grátis eles pagam sua fita pra você sacar tanto ontem quanto na light é uma empresa que eu acho que eu não sei como esses caras ganham dinheiro eu acho que esses caras vão falir mas se você quiser mamar enquanto eles estão pagando o fim pra você é bipa.app você pode comprar 1 real 2 reais 3 reais de bitcoin comprar, vender enviar pra quem você quiser que tiver aplicativo de graça é um bom começo agora o ideal é você não deixar bitcoin na mão de ninguém quem tem real crédito de real no Banco do Brasil não tem real tem crédito de real não é isso? Banco do Brasil quebrar seu crédito ficou podre do mesmo jeito quem tem bitcoin na bipa não tem bitcoin tem crédito de bitcoin o bitcoin só tá na sua mão na hora que você criar a porra da chave e sacar pro endereço que só você tem a chave é isso que a gente vende no fundo aí que a gente tá vendendo através da Apple de bitcoin o treinamento bitcoin é black pill que são tutoriais práticos de como é que você gera na sua casa chaves que são equivalentes equivalentes as contas antigas numeradas da Suíça isso como é que você gera palavras que você memorizando você leva seu dinheiro pro calor do mundo e dezenas centenas de pessoas eu conheci gente em Portugal que fugiu da Ucrânia com toda a poupança de várias gerações na cabeça exatamente ou num cartão perfurado se o cara roubar o cartão tem mais uma cena na sua cabeça tem pra nenhum isso pra monarca agora ele tem a ser útil claro a gente achando se você tivesse se você tivesse no lugar de Paulo Cogos agora você tinha coragem de comprar uma passagem pra Disneylândia pra descobrir que estava dele em prisão você sabe que o Paulo Cogos é um dos melhores amigos né Renato se você tivesse o Paulo Cogos agora você tinha coragem de comprar uma viagem internacional saindo do Brasil você vai ligar pra ele agora e perguntar se ele tem coragem acho que não acho que não a chance maior é de acontecer a mesma coisa que o seu frutuoso não é isso não tinha nada contra o cara demorou 10 horas pra aparecer ordem de prisão contra o cara não é isso acho que não ele ficou no aeroporto esperando a ordem de prisão e monarca se monarca agora for viajar qual é a chance dele chegar e passar do controle alfandegário eu digo que menos de 10% em você difícil depende do país monarca tomou multa por desobediência e depois desobedeceu de novo ainda fez outro não é isso ou não sim fez você acha que ele não passaria do controle alfandegário saindo do Brasil ou não passaria exatamente pela mesma acusação do frutuoso de avião de tentar fugir exatamente isso ele tem que ir de carro o frutuoso falou 10 vezes menos do que cogos e monarca é mentira o que eu estou dizendo? mas falou menos sem dúvida não sei se 10 mas falou consideravelmente menos falou consideravelmente menos mas poderia ser de carro monarca monarca insistiu foi multado insistiu teve as contas bloqueadas insistiu o cara está implorando está pedindo ou não? falou que aceitou Jesus você não viu ele falando na última live que ele participou ontem com o Tiff falou que aceitou Jesus quem aceita Jesus aceita a realidade das coisas quem aceita Jesus vai sem sair do Brasil ficar dando testa na conta do Coca você quer foder a vida do Coca o que? tinha que ter metido o pé mesmo já concorda quando eu avisei para o cara saia saia não é isso não saia agora não é isso naquela época naquela época agora meu irmão se ele chegar no aeroporto eu acho muito difícil você acha que ele vai sair de boa? eu acho que no aeroporto não sai ele consegue sair de carro isso ele sai eu estou achando que ele vai ficar você acha que ele não está sendo monitorado por ABIN Polícia Federal a porra toda o celular dele a porra toda você acha que ele vai sair de carro de boa? ninguém sabe onde ele está 24 horas por dia não estou monitorando o celular a porra toda os contatos dele eu acho que estão eu acho que estão mas assim é mais factível que ele consiga sair hipoteticamente de carro do Brasil do que ele sair de avião acho que pelo aeroporto concordo acho que ele não sai hoje ele não sai hoje não sai mas eu acho que ele está numa pegada de ficar de ser humano eu acho que inclusive se ele pegar um avião para a faixa do Iguaçu ele vai chegar com equipe de 12 caras em cima dele no aeroporto já vai ter 3 ou 4 caras atrás dele o tempo inteiro se ele comprou uma passagem para a Foz eu acho que vai ter 3 caras em cima dele você não acha não? acho não conte ali meu irmão vai ter tanque de berra esperando ele entrar não é isso ou não? acho Renan acho concordo com você acho que o que você está falando na realidade é para ilustrar o estado das coisas no Brasil de hoje evidentemente não, mas ele desobedeceu a ordem judicial ele desobedeceu muitas vezes não é mentira essa prisão do monarque seria muito mais fundamentada juridicamente do que era frutuoso ou não o frutuoso não tinha ele não era acusado a porra nenhuma que ele soubesse não é isso ou não? frutuoso desobedeceu a ordem judicial? não, nenhuma mas o monarque mas o monarque também não é o monarque também não é mas o monarque desobedeceu ele recebeu uma ordem do judicial não faça ele foi lá e fez não faça ele foi lá e fez não é isso ou não? mas uma ordem sem fundamento nenhum não importa mas desobedeceu não é isso ou não? desobedeceu e o outro não não é verdade você tem razão você tem razão mas a ordem que ele desobedeceu a ordem que a ordem que o monarque desobedeceu é uma ordem que não teve nenhum fundamento veja o cara era uma coisa uma arbitrariedade sem tamanho tá certo? eu também teria desobedecido você possivelmente teria desobedecido eu na realidade teria ido embora se eu tivesse no lugar do monarque eu teria saído do Brasil um ano quando José e Maria quando José e Maria discordaram da decisão do grande Herodes de matar todos os bebês em Belém inclusive o bebê deles eles foram discutir com o Herodes ou eles caíram fora? eles fizeram o que? chegou o anjo pra dizer você vai dar teste em Herodes e eu vou convencer o coração de Herodes ou de se pegar essa porra e se pique com o menino Jesus não é isso? e quando você falou isso pra ele ele falou o que? o que o anjo falou pra José e Maria Jesus ele foi muito claro Jesus não veio passear não Jesus veio dar exemplo lembra que ele fala pro João Batista o João Batista eu não sou digno de limpar o seu pé ele disse assim eu não vim aqui me converter eu sou Deus eu vim aqui dar um exemplo não é isso? é verdade Jesus precisava jejuar Jesus precisava se batizar ele veio dar exemplo qual o exemplo do menino Jesus o que? mas por que que ele não saiu então? porque nossos ancestrais fugiram velho o único limite que existe é a ditadura totalitária o único limite que existe é o crescimento exponencial do estado que é o objeto do principal livro do professor Olavo das aflições é o desinvestimento é você não concordar com a porra do governo tirar seu dinheiro dali é por isso que eu digo quem tem ações quem tem CDB quem tem ativos quem tem imóveis no Brasil é comparsa dos crimes que eventualmente o governo brasileiro pratica e bicho qual é a saída? antigamente você comprava ouro e saia do país com ouro você sai do Brasil com ouro no bolso? impossível alguém conseguiu sair da Ucrânia com ouro? com Bitcoin você sai da sua cabeça porra nenhum juiz do mundo Bolsonaro tinha dólares de um banco americano o BB Américas fechou a conta dele e mandou a porra pra conta bloqueada é mentira o que eu tô dizendo? o banco era americano mas o presidente indicado por Lula fechou a porra e mandou 90 mil dólares de Bolsonaro pra conta bloqueada não é isso ou não? aí o que o Bolsonaro faz? vamos construir cenário ele compra CDB pra prestigiar o pra dar dinheiro pra máquina então Renato vamos construir cenário vamos falar então por exemplo do meu caso eu tenho conta fora do país declarado bonitinho nos Estados Unidos você acha que se o Alexandre Moraes determina o bloqueio das minhas contas no Brasil e entrar em contato com o meu banco nos Estados Unidos eles bloqueiam minha conta lá? pode bloquear agora se for no BB Américas ele não precisa falar com ele não precisa falar com a autoridade ele vai falar com o dono do banco e vai bloquear sua conta do que não tem interesse comercial eles não bloquearam a conta de Bolsonaro nos Estados Unidos é porque o banco pertencia era uma subsidiária do Banco do Brasil que indica o chefe é Lula não entendeu o que eu estou dizendo Daniel meu Deus é verdade o Banco do Brasil Américas é um banco do Brasil só que com sede nos Estados Unidos claro você abre conta do Brasil os caras não documentam direitinho que só tem cliente brasileiro não entendeu o que eu estou dizendo claro claro o Bolsonaro não sabe falar inglês a conta que ele abriu foi lá o Renato e você fala que o Pix ele não tem sigilo é um desqualificado da porra rapaz como é que eu perdi eu virei réu criminal pela legião desgraça dessa mas estava na Bíblia todos eles se covardaram até Abraão entregou foi corno todo mundo Jesus o único que não se acovardou mesmo que deu festa foi até o final pra cruz Jesus todos se acovardaram até Abraão o cara botou o cara pra comer entregou a mulher não é isso ou não o farol todos se acovardaram nenhum foi de rocha só Jesus mesmo que foi até o final não é isso meu Deus é isso é isso mas ele mas ele podia ter se acovardado tipo seis meses depois e não no caminete de transição não é isso pra ver se ter feito alguma coisa não é isso claro é que a gente não pode falar porque se falar vamos derrubar lá e vamos me prender é óbvio que tinha que ter sido ele tinha que ter seguido o exemplo do Bukele é óbvio Bolsonaro é moralmente inferior a Lula ninguém eu não conheço eu desafio se eu estiver mentindo comente aqui quem foi leal a Lula e não está rico e livre hoje todo mundo Lula segurou até o fim não é isso é verdade você vai discutir que o cara como o Alexandre de Moraes não é mais homem que Bolsonaro o que ele falou ele fez ou não o que ele falou ele fez ou não o que Lula falou ele não ele está fazendo o que ele disse que ele ia fazer não é isso ou não você acha Bolsonaro mais covarde do que Lula é isso que você está dizendo moralmente inferior mais covarde menos homem um assassino um inimigo declarado que olha se você vier em minha área eu te mato é superior ou inferior moralmente é o cara que diz que é seu amigo e come sua mulher dentro de sua casa e venena a sua comida o teu amigo que come mulher dentro da tua casa é muito pior lógico né o cara se diz seu amigo você dá as costas o cara come sua mulher e te venena não é isso ou não mas é que no caso dele no caso do Bolsonaro no caso do Bolsonaro o Renato é diferente é porque ele do ponto de vista de estrategia política ele é uma uma negação né ele quer dizer que é seu amigo chega lá e aprovar a lei feminista como nem Dilma e Lula nunca tiveram coragem Dilma aprovou as leis mais masculinistas de todas veja lá a guarda compartilhada como padrão legal foi Dilma porra é verdade lei de alienação parental foi Lula Bolsonaro aprovou que lei Bolsonaro aprovou crime porra não é crime de juizado não é crime real de cadeia porra de você crime de tipo penal aberto é como é violência psicológica contra a mulher você é levar a voz você não ligar de volta pra mulher você me comeu eu fiquei mal comida se fudeu cadeia não é isso é isso mesmo você me comeu e não casou comigo eu fiquei psicologicamente abalada pronto cadeia 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 a depender de como as coisas se encaminharam cadeia é isso mesmo é verdade esse judiciário todo petista aí juiz promotor um monte de mulher gente que rapaz como é que essa galera que nunca viu um vagabundo na frente nunca deu um tiro a juiz promotor rapaz em Roma pra você ocupar um cargo desse você tinha que ocupar você conhece o curso pra ser juiz você tinha que ter ido pra guerra visto que é vagabundo não é isso pelo amor de Deus Renato fala um pouquinho do Pix da questão do Pix que você fala que ele não tem o sigilo qualquer órgão teria acesso sem ordem judicial nem nada disso na prática já tem acesso a tudo todo mundo concordou com os termos inclusive existe lei procure na internet lei de tratamento de informações públicas e o governo tem direito dos órgãos inclusive isso foi uma sacada o pai disso foi Moro inclusive de todos os órgãos públicos os acessórios de Moro Moro é um desarmamentista ele nunca escondeu isso há 10 anos ele é um desarmamentista esquerdista totalitário as 10 medidas isso é mistura de medidas nazistas castristas e stalinistas ele fez uma mistura de coisas de Stalin de Hitler e de Fidel Castro e todo mundo ainda achava que o cara era de direita não é isso ou não eu escrevi um artigo acho que em 2016 dizendo os 20 motivos pelo qual o Moro é um vagabundo perigoso de extrema esquerda não é isso publiquei até no jornal de Goiás mas voltando não naquela época eu era maluco eu publicava porra dessa diminui a metade dos seguidores não é isso ou não hein é mas bom você como você tava dando o exemplo agora aqui você é fiel àquilo que você acredita e foda-se o que os outros pensam a respeito tá certo aquela ideia do não é nada mais poderoso do que a ideia quando chega o seu momento eu não fiz nada de diferente não porra eu digo a mesma coisa há 10 anos porra a questão é que as pessoas estão preparadas pra ouvir isso hoje há 6 meses atrás os caras achavam que o Bolsonaro ia dar o golpe e salvar a vida da família deles algumas pessoas achavam isso há 6 meses a maior parte das pessoas não achavam mais por exemplo eu que sou que votei em 2018 em 2018 quando ele 3 milhões de pessoas foram na Avenida Paulista gritar eu autorizo no 7 de setembro no dia seguinte ele se reúne com o Michel Temer escreve aquela merda naquela carta eu autorizo você a tomar vinho de noite na casa do Toffoli e beijar ele no rosto publicamente a gente não fez 24 paredes aquele dia a gente já sabia eu não tenho nenhuma dúvida de quem foi o passivo ali você tem alguma dúvida de quem foi o passivo Daniel? eu tenho a sua análise do ponto de vista político de estratégia política eu concordo totalmente mas independente disso em que pese isso eu tenho ainda que você possa achar uma loucura um afeto pessoal digamos assim pela pessoa dele porque eu acho que ele eu gosto eu tenho uma simpatia pela pessoa dele muito embora eu reconheça que concordo 100% com você que do ponto de estratégia política eu acho que ele meu Deus o que fez eu tenho uma antipatia pessoal brutal com o Bukele inclusive ele provavelmente um kebab o irmão dele levou milhões de almas para o Islã é um cara que dedica a vida o irmão é isso o pai dele é da Palestina esse tipo de gente eu tenho uma antipatia do caralho mas independente da minha relação pessoal com o cara eu vou dizer que o cara não botou pra fuder com vagabundo não é isso ou não é claro uma coisa não tem nada a ver com a outra uma coisa não tem nada a ver com a outra é óbvio não inclusive foi o que eu falei no início aqui o muçulmano é a degeneração da verdade mas você ter metade da verdade é mais do que 100% mentira não é isso pelo menos o gênero e a porra ali eles reconhecem não é isso ou não é isso é isso sem dúvida é isso mesmo é isso mesmo